Doutor profissional de como pegar a mulher, Isaac. Me adicionei a Ilívia Andrade. Me adicionei a Ilívia Andrade. Já vi essa coisa da hora. A pegada do Vin Diesel. Quem é Vin Diesel? Já vai ficar em careca. O nós, Bantanela, o hoje chegou a nós na época. Opa, se dão uma... Opa, se dão uma...